Olá galera, aqui é o dia que a gente vai continuar a série de plantas versões, hoje é o episódio 30 e 5, a gente terminou, acho que há dois episódios passados, a caverna das geladuras, a gente está continuando aqui na cidade perdida, a gente jogou o Egito Antigo, ou Antigo Egito, Mar dos Piratas, Velho Oeste, Caverna das Geladuras e agora a Cidade Perdida. Então vamos lá, a gente parou nas 4, a gente vai jogar a 4, 5, 6 e se der, tem um passete, para a gente bloquear logo uma planitinha nova, né? Bora lá, ver como que é a fase. Cuidado, usuário Dave, detectei um zumbi com uma pá, ele consegue cavar? Parece que ela bloqueia disparos, teremos que dar um jeito de evitar a pá. Eu, eu sei, magia? A magia não existe, usuário Dave. Alizinho de meio, nossa senhora. Ah, eu acho que ele vai tirar uma, ele deve cavar a planta, por isso, né? Mas, eu acho que dispara a ervilha, deve funcionar com ele, né? Mesmo se ele está com a pá, ele está com a pá de ferro, mas eu acho que funciona com ele, então eu não vou arriscar. Não, é melhor arriscar não, galera. Melhor arriscar não. Não é muito bom arriscar. Eu estava jogando um pouquinho. Ih, qual planta? Vamos pegar uma ventinha aqui, legalzinha. A de fogo não, não sei. Então, vamos pegar coisas dessas aqui. Me diz que vai funcionar, né? Ele funciona, ele está pegado. A gente consegue um monte de coisa de braço com essa tortura muito forte. Olha que ele já começou. Ah, mentira que ele faz isso. Nem, nem que ele for, Bobo. Ah, acertei. Oh, velho, que ódio. Olha, velho, povarde. É difícil demais. Bom. Não funciona muito bem, não. Não funciona muito bem, não. Eu não imaginava, mas olha que estilo ali em cima. Olha lá em cima, o que é que matava. Nada ali? Ah, vai sobrar que eu me lembrei. Ah, eu me lembrei. Mas eu não sei que a galera... Ah, nova pinhata, né? Ok, plantinha que eu não tenho. Cendurinha E essa aqui também Arthur Daly Arthur Daly Não sei Agora a gente vai fazer O que você vai fazer O que você vai fazer Ela é uma capa pinta Que equipamento é esse É uma arma de planta Bora ver Uma arma de planta Ele é forte Ela é muito forte O que eu não posso usar É menta O adubo dela deve estar Meio forte Bora ver Ah, será que é É, quando vem o sublinho da palma Aquela lá foi difícil Porque a gente não tinha coisa É, quando vem o sublinho Vai ser bem difícil, galera Vai ter que ser muito bom É isso É o chato, hein? O sublinho Eu não gosto dele É lindo que não é um sublinho forte Daqui Eu na hora Usa o Mas não é em todos os zumbis, não Se for, né Na verdade eu acho que é É, não é que é mesmo É em todos Já volto, galera Voltei, galera Viramos a fase de número 5 Dia 5, né Vamos pra próxima fase Último episódio O nome era Tá chovendo Eu voltei, né Porque a gente sabe Que tava chovendo, né Tava chovendo Ferrão escarlate Escarlate Ferrão Tentando Ai, eu comecei a fase? Nem vi, galera Tava destrazinho Já volto, galera Tá, galera Começou a vir O giri O giri já sabe o que fazer Aham Aham É, tá vindo aquele giri Da pátria Não é, gente Tá muito bom Já tá na primeira Mano Eu pensei que Esse terceiro O giri da pátria Queria comer a coisa ali Mas não Queria lá Ou será que vai Vai lá Vai lá O bubo dela Qual é que essa plantinha é cara Se fosse mais baratinha Bom E ganhando Desbloqueamos mais uma plantinha Galera As pátrias são rápidas Mas são difíceis demais Aqui nesse mundo Então vai ser bem difícil A gente jogar Nossa Vim de novo já Mano do céu Tá bom Nossa Aqui Eu vou ser bem mais normal Não vou roubar Dessa vez Eu tenho duas mentas Então isso é bem roubado Dessa vez Eu não vou roubar Galera Vou jogar naturalmente Tá bom Não Só um pouquinho É só um É só um É só um Tá me dizendo Que eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Toma É só um Zumbi de catapulta Então é muito difícil Ver se tá na horda Não O zumbi da parede chato pra caraca Velho Muito chatinho De pão Olha Muito chatinho Eu não gosto disso Muito chatinho Eu tenho que fazer alguma coisa comigo Eu tenho que fazer alguma coisa Ah Agora eu entendi Olha Olha Agora vê Criaram bichos Criaram bichos Vai vir vir lá de cara Mano É bichos Isso é Isso Aí Aí Ajuda demais Essa meleca Essa meleca Ninguém passa aqui não Não vou deixar Ou será que não Ah não Vai ser Ele ia passar Tá Já volto galera Senão vai demorar demais Isso Tá galera Passou Eu acho que 15 segundos E a gente voltou Vamos lá A música tá revistindo Pronto 80 mil moedas Alcançamos E Como Deixa eu ver Se eu já joguei 4 fases Se eu já joguei Vai jogar Quebra vaso Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos ver 1, 2, 3, 4 Vamos jogar Quebra vaso Quebra vaso Quebra vaso Quebra o vaso Meu Deus Quebra o vaso Meu Deus Quebra o vaso Quebra o vaso Ah é? Me distraio aqui Não tô me distraindo aqui Tudo Ok Quebra o vaso Brace Tchau, tchau. Matamos o Ezo do chão Galera Finalmente a gente tá quase matando E já matamos Falei finalmente que a gente tá quase Daí dá pra fazer né Que o vídeo vai acabar já E aí quem acha que eu devo fazer vídeo De mais de 15 minutos aí De mais de 15 minutos Se vocês deixarem muito like Nesse vídeo eu faço sim Um vídeo de mais de 15 minutos Com 16 a gente jogando 4 ou 5 ou 6 fases Tá galera Então esse foi o que vocês já sabem Se vocês gostaram Deixaram dar uma ideia Deixem o like e comentem E fui galera